Eu espero que esse vídeo viralize absurdamente nas redes sociais, absurdamente. Eu espero que você que está acompanhando ao vivo isso no Facebook, que você compartilhe isso, que você use nas redes sociais, que você multiplique isso de alguma maneira. Então, a ideologia de gênero, ela não faz distinção entre homem e mulher, ok? Não faz distinção entre criança e adulto, não faz distinção entre ser humano e animal. É por isso que nós vemos as exposições, certo? Onde a zoofilia, a bestialidade é propagada como arte, porque a ideia é desconstruir os conceitos que você tem na mente. Então, essa ideia, e agora eu peço que todas as crianças sejam levadas para outro lugar, porque isso não é para elas assistirem, é para você que é adulto, certo? Para você perceber a malignidade e o ataque que a Bíblia, Deus, os seus santos anjos e a raça humana estão sofrendo a partir dessa ideologia diabólica, satânica, que quer destruir a sua casa e a sua família. Então, a ideia e o conceito que você tem de que o ser humano só deve fazer sexo com outro ser humano, isso está sendo desconstruído, ok? Então, uma criança pode fazer sexo com um animal, uma mulher pode fazer sexo com uma criança, uma criança pode fazer sexo com um adulto, e isso é um processo de legalização da pedofilia. E se você acha que isso aqui é uma mensagem sensacionalista, é porque você está mal informado, porque se você der uma gulgada e colocar lá legalização da pedofilia, você vai encontrar ONGs no mundo inteiro. E a lógica, lembre-se da ideologia nazi, parte de pressupostos errados, mentirosos, equivocados, ok? Então, a ideia é que o sexo é uma manifestação de amor. E se é uma manifestação de amor, por que eu não posso demonstrar desta maneira o amor por uma criança? Por que uma criança não pode demonstrar esse tipo de amor para com um adulto? Vejam o tamanho da malignidade do processo. As pessoas, elas escondem muitas informações da gente, muitas informações. Você sabe que as pessoas dizem, né, e falam da Noruega, um dos países mais belos da Europa, extraordinário, e eles adotaram a ideologia de gênero. Sabe o que aconteceu até agora? 38 famílias, eu disse 38 famílias, tiveram seus filhos sequestrados pelo Estado. Sequestrados. Eles vão na escola buscar o filho, e o Estado levou, e colocaram para adoção. Sabe por quê? Porque as crianças se negavam a assistir as aulas de ideologia de gênero. E você sabe como é uma aula de ideologia de gênero? Eles mostram vídeos e fotos de sexo grupal, sexo oral, sexo anal, sexo com animais, poligamia. Então, esse é o conceito. Por quê? Porque a sexualidade da criança deve ser desenvolvida a partir daquilo que ela quiser. É a não repressão sexual nos seus extremos, nos seus mais diferentes e ilimitados conceitos diabólicos e destruidores. Nós vivemos em tempos de arco-íris. Nós vivemos em tempo de sodomização do mundo. E eu acho interessante a incoerência lógica que querem que você engula e eu também. Porque nos afirmam com todas as forças de que o indivíduo nasce gay. Que não é uma escolha. Não é isso que dizem para você, é o que dizem para mim. Não é uma escolha. Pessoa nasce assim. Se nasce assim, então logo eu não posso discriminar, criminalizar, etc. E está tudo certo. Pessoa, ok, nasce gay, ok. Só que agora na ideologia de gênero, dizem o seguinte para você e para mim. A criança não nasce nem homem nem mulher. Então é assim, ela não nasce homem nem mulher, ela nasce gay. Você não tem base científica, você não tem base biológica e nem a lógica você consegue ter mais. Porque onde eles querem chegar, eu quero dizer uma coisa para você. Por trás de tudo isso, existe o gênio do mal. Que é o inimigo de Deus, que é o diabo, com seus anjos. Que usam seres humanos. Deus não usa seres humanos para pregar o evangelho, para falar do seu amor, para tirar as pessoas da droga, da bebida, da pornografia. Deus não usa pessoas para salvar outras pessoas. Usa. Deus usa. Sempre usou. Profetas, apóstolos, ok. O diabo também usa. Os seus. E o diabo é esperto, inteligente, ele sabe, ele não tem pressa. Ele quer destruir, ele está destruindo gerações. A ideia do banheiro de gênero, ou seja, banheiro unissex, sabe qual é a lógica que eles usam? Se você tem um banheiro unissex aí na sua casa, não é? Entra homem, entra mulher, não é assim que funciona? Seu pai vai, sua mãe vai, você vai, seu irmão vai. Então, é a mesma coisa que na escola. Então, a criança que está ali, fala assim, puxa, é verdade, em casa eu tenho um banheiro unissex, qual é o problema de eu ter aqui? O problema é que uma escola não é uma casa. O problema é que uma casa é um círculo muito fechado, familiar, santo, sagrado, que está ali dentro. E geralmente, quando na nossa casa, um vai no banheiro, é um por vez. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. A hora que a ideologia de gênero entrar, e acredite, eles vão, eles estão vindo com força, e é só o começo. Você imagine o seguinte, um banheiro na escola, quando a sua filha, quando a sua neta, de oito anos, nove anos, for estuprada por um menino do ensino médio, dentro do banheiro, eu quero saber qual é o professor que vai lá defender. Quem é que vai se responsabilizar por isso? A escola? O diretor? Quem? O menino que é menor de idade? Amigos, nós estamos vivendo em tempos de destruição, de criminalização da família, tal qual eu e você encontramos na Bíblia. Você sabe o que é casamento na Bíblia? Homem e mulher. Casamento, para ser casamento na Bíblia, precisa ser vitalício, monogâmico e heterossexual. Isso é casamento. Essa é a definição de casamento bíblico. E isso tem perpetuado a raça humana, e tem protegido o psique humano por milênios. Só que pouco tempo resta ao inimigo de Deus. Pouco tempo resta. E ele agora está lançando todos os seus dardos. E os quatro ventos do apocalipse, que são seguros pelos anjos de Deus, estão sendo soltos. Nós estamos vivendo o final dos tempos, e as profecias bíblicas se cumprindo diante dos nossos olhos. E a gente está preocupado ainda com a cor do carro que a gente vai escolher, onde é que vai comprar o sofá, que deita, o que reclina. Nós estamos vivendo a destruição de tudo que existe. E aí o Congresso Nacional vai lá e derruba a PEC, que colocava ideologia de gênero para a educação do Brasil inteiro. E aí os ideólogos, o que fizeram, começaram a pressionar para que entre nos regimentos estaduais. E alguns estados já aprovaram. Porque eles não vão descansar. Agora eu pergunto, o que eu e você vamos fazer? Vamos ficar sentados, sem nada a fazer? Por isso, eu digo uma coisa a você do fundo do meu coração. Nós precisamos erguer a Bíblia. E mostrar o que está aqui dentro. Você já imaginou o gênero? Simplesmente eu chego agora, quero prestar vestibular, vamos supor, para a medicina, e eu vou lá me inscrever na cota dos negros. Aí o indivíduo olha para mim e diz assim, não, você não é negro. Eu falo assim, não, mas eu sou um negro preso dentro de um corpo de um branco. E aí? Não é gênero? Então é isso. Então vai ter que me inscrever aí na cota. Não importa se você tem o olho azul, claro, vai lá e se inscreve. Você percebe que a lógica é muito fraca, é muito frágil. Isso sem entrar em questões biológicas, que não é minha área. Mas eu preciso dizer para você, amigo. Deus está acompanhando tudo isso. Tudo isso. E Deus vai retribuir a cada um segundo os seus atos, segundo as suas ações. Nós deveríamos estar nesse momento clamando a Deus, implorando que Ele nos defenda. Que Ele defenda os nossos filhos, os nossos netos. Nós deveríamos todos, católicos, evangélicos, homens e mulheres de bem, nós deveríamos estar nos levantando. Nós deveríamos estar saindo com as nossas panelas. Eles vão usar as armas do ódio, do rancor, da maldade, da violência. Nós vamos usar as armas que Deus sempre usou. A arma do amor, da bondade, mais firmes como rocha. Sabe o que é isso? Existe uma expressão que eu gosto muito. Mãos de ferro com luvas de pelica. Nós não machucamos ninguém, nós não discriminamos ninguém. Porque a Bíblia não nos permite isso, pelo contrário, ela nos ajuda a amarmos uns aos outros. Agora, o posicionamento, querido, precisa estar claro. Porque cada vez mais será dividido quem estará do lado de Deus e quem estará do lado do diabo.